A avenida de acesso ao residencial Vila Paraíso já está praticamente pronta. Os trabalhos de substituição de luminárias comuns por iluminação em LED também é percebido dentro do próprio residencial. O gerente da CITELUM, Danilo Nunes, falou sobre o trabalho da CITELUM no residencial Vila Paraíso. A Vila Paraíso já começou a receber LED. Já fizemos a Rua Isaac, Rua Adão e estamos trabalhando agora no acesso ao bairro. Então nós estamos fazendo agora, está sendo feita, já está aí praticamente 30% concluída. Creio que até uma semana nós concluiremos lá também. Ao todo, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a CITELUM, já implantaram, somente em 2020, mais de 2 mil pontos de iluminação em LED. O trabalho é de continuidade de outros iniciados ainda em 2018 pela gestão municipal. A gente vem trabalhando isso desde 2018. Esse ano conseguimos ampliar a aplicação de LED na cidade e também já estamos levando para alguns povoados.